Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balança, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é sominha Que tá bem, mas azulzinha Ah, se ela soubesse que como ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Música 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 Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo tão triste Ah, porque tudo tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é sominha Que tá bem, mas azulzinha Que tá bem, mas azulzinha Ah, se ela soubesse que como ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda E fica mais lindo por causa do amor Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL